Bom dia Arnie Porco! Veja, é a famosa família da Peppa Pig! Você é tão sortudo Arnold! Tantas pessoas adorariam estar no seu lugar agora! Onde são suas maneiras Arnold? A família Peppa é formada por britânicos nativos muito conservadores e inteligentes, por favor, não me envergonhe! A série Peppa Pig foi traduzida para mais de 40 idiomas e foi exibida em 180 países! As receitas anuais ultrapassam 1 bilhão de dólares! Aproximadamente a mesma quantia ganha por Al Capone e sua gangue de Chicago! Tem certeza absoluta de que quer colocar este negócio em risco? Agora aparece a verdadeira série de desenhos animados! Mamãe Pig ensina como segurar uma colher e Peppa brinca com Papai Pig sobre seu peso! O formato da série de 3 minutos rapidamente encontrou seu público! Durante esse tempo, os autores mostraram uma situação cotidiana familiar! E ensinam as crianças a viver a vida! Arnold, esses são os famosos saltos de poça! Veja, todo mundo tem seus próprios sapatos de marca! Pare! Onde você está indo? Já conversamos sobre isso! Arnold, a polícia não vai te ajudar porque a dona Coelho, amiga da família deles, trabalha lá! E agora você vai jogar um jogo terrivelmente interessante! Porco zancado! A popularidade de Peppa foi muito além do show! Em apenas um ano, a empresa vendeu mais de... Mas o que diabos está acontecendo aqui? Bem, Arnold, pra mim chega! Curte-se, amigo! George, mas que encontro! Olha, você já se perguntou o que aconteceria se você fosse enterrado vivo? Olha, olha, você já se viu!